Fala, futuros servidores da CEMED Manaus, da SEDUC Amazonas! Estão vindo aí os dois maiores concursos públicos de educação aqui do nosso estado, da nossa cidade. E aqui nesse vídeo eu vou trazer pra você tudo que você precisa saber sobre a realização desses dois concursos da educação aqui do estado do Amazonas e da cidade de Manaus. Então já chega logo dando like aqui nesse vídeo, tem uma mãozinha aqui pra cima. Não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa também de comentar aqui no canal, tá, nesse vídeo aqui, caso você tenha alguma dúvida. E também, gente, logo abaixo aqui tem um linkzinho pra você se inscrever, tá? E cadastra teu e-mail ali e você vai receber informações exclusivas sobre esses dois concursos da CEDUC Manaus e da CEMED Amazonas. Tem muita gente aqui que já recebeu todas as informações desse concurso já lá na sua caixa de e-mail. Então faz isso pra você não perder nada. Vamos juntos! Olha só, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva e eu ajudo pessoas a conquistarem a tão sonhada mudança de vida através da aprovação em concursos públicos. Mas estudar com concurso através de metodologia, estudar pra concurso com técnicas de memorização... Então quem me conhece sabe que eu sou professor do fichário, do ciclo inevitável, tá? Da técnica bomba atômica, da técnica de revisão Netflix e muitas outras. E eu espero aqui conseguir te passar um pouco dessa minha metodologia e ajudar você a conquistar a aprovação, quem sabe aí nesses dois concursos da educação aqui da nossa cidade e do estado. Porque esses dois aqui, eles estão no UFC, né gente? Eles estão ali no combate ali, né? Pra quem vai fazer o maior concurso público da educação, né? Temos de um lado, né? De um lado do ringue. Governador Wilson Lima anunciando o concurso público para Seduc Amazonas, abrangendo aí todas as unidades educacionais do estado do Amazonas, tanto na capital como no interior. Do outro lado temos Davi Almeida. Davi Almeida conseguiu na Câmara Municipal de Manaus a aprovação da criação de mais de 3.500 novos cargos de professor. Então assim, realmente a educação da Prefeitura de Manaus, pelo que eu tenho acompanhado, vai ter aí um grande, um grande incremento aí nessa nova educação que está sendo planejada na gestão Davi Almeida. Então temos aqui, né? O Davi Almeida anunciou agora, né? Foi até semana passada ali, dia 6 de fevereiro, ele anunciou, tá? A realização de concurso público para a CEMED no primeiro semestre de 2023. Então nesse primeiro semestre nós vamos ter ali o concurso da CEMED Manaus, tá? A ideia aqui da Prefeitura de Manaus é que vocês aprovados nesses cargos, tanto de professor, pedagogo e cargos administrativos da CEMED Manaus, já iniciem o trabalho no início de 2024, no ano letivo de 2024. Então é por isso que está tendo toda essa aceleração aí para a publicação da edital. Provavelmente já nas próximas semanas vamos ter a divulgação da banca organizadora, depois eu vou fazer até um outro vídeo falando melhor sobre essa banca organizadora. Temos agora aqui o concurso da SEDUC, tá? A SEDUC é a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, já foi também anunciado, né? A própria Secretária de Educação da SEDUC anunciou esse concurso. E o concurso da SEDUC está inclusive na lei orçamentária, já está no orçamento do Estado do Amazonas 2023. Então não tenha dúvida nenhuma que esse concurso da SEDUC vai sair. Agora a grande pergunta que vocês estão me fazendo é o seguinte, Fábio, vai sair os dois juntos ou eles estão combinados, né? Vai sair primeiro um, depois o outro? Gente, não tem, tá? Combinação nenhuma, tá? Pode acontecer dos dois editais inclusive conflitarem ali no quesito sair juntos e tal. Lógico, não vai ter prova no mesmo dia, né? Não tem como ter uma prova SEMED e SEDUC no mesmo dia. Mas ter editais juntos ali, a grande chance disso acontecer, até porque a própria SEDUC também já quer utilizar vocês aprovados no ano letivo de 2024, tá? Agora, quem aqui é professor e está focando, porque esses concursos aqui vai ter cargos administrativos, tá? Por exemplo, quem só tem ensino médio, vai ter vaga aqui para os dois. Mas para professor, exclusivamente para os cargos de professor, quem passar nos dois aqui, vai poder trabalhar nos dois. Tanto na SEMED como na SEDUC, se tiver compatibilidade de horário, tá? Então, havendo compatibilidade, mas isso é só para o cargo de professor, tá? Para os cargos de professor aqui, que existe essa possibilidade de trabalhar para os dois. Os cargos administrativos, mesmo você passando nos dois, você vai ter que escolher um, ou SEMED ou SEDUC, tá? Agora, muita gente está me perguntando também, Fábio, como é que eu faço para estudar para esses dois concursos, né? Como é que eu faço realmente para manter uma rotina de estudos? É exatamente isso que eu venho ajudando já algumas pessoas, tá? Eu pego professores, pedagogos, pessoas que têm uma vida corrida, têm trabalho, têm família, e eu ajudo essas pessoas a organizarem a sua vida com os estudos, através da minha mentoria 10X, SEMED, SEDUC, Manaus. SEMED, Amazonas, SEDUC, Manaus. Então, o link para você entrar nessa minha mentoria 10X, você ser mentorado por mim, onde você vai me dizer quantas horas você vai estudar, e aí eu vou montar para você um plano de estudos, o link com desconto está logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? Você pode clicar nesse link e já adquirir a matrícula na mentoria 10X comigo, com desconto desse vídeo aqui, tá? Então, clica agora mesmo, vem, tá? Para dentro da mentoria, SEMED, SEDUC, me informa quantas horas você vai estudar, e eu vou montar para você um plano de aulas, um plano de estudo, já com as videoaulas, apostilas, simulados, tá? Então, assim, eu vou ter o maior prazer de te ajudar a conquistar a aprovação nesses dois concursos públicos, tá bom? Então, ó, faz agora mesmo na tua matrícula, você tem 7 dias, inclusive, de garantia. Como assim, Fábio? Cara, se eu não conseguir fazer você evoluir em 7 dias, eu devolvo o teu dinheiro 100%, não tem risco nenhum. Ah, mas eu baixei as aulas, baixei as apostilas. Gente, entra na mentoria, deixa eu te ajudar, se em 7 dias você não evolui, toma teu dinheiro de volta 100%, não vou ficar com um setup. Então, não tem risco nenhum, clica no link logo abaixo desse vídeo, faz a tua matrícula e vamos juntos. Quem sabe no futuro bem próximo, ó, vou estar te vendo aqui aprovado, tanto na CEMED e Manaus, como na CEDUC e Amazonas. Tchau, galera, até a próxima, fui!